Em uma conversa de bar Disse-me um grande amigo Que ela peça em voltar Para o seu velho abrigo Disse que se arrependeu De tudo que fez comigo Que pra ela o adeus Foi o maior castigo Tudo que ele dizia Meu coração ouvia Te sentinela O que ele não sabia É que ali eu vivia Pensando nela Com aquela conversa de bar Vi-me novamente a sonhar Com aquele amor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Em uma conversa de bar Disse-me um grande amigo Que ela peça em voltar Para o seu velho abrigo Disse-me que se arrependeu De tudo que fez comigo Que pra ela o adeus Que pra ela o adeus Foi o maior castigo Tudo que ele dizia Tudo que ele dizia Meu coração ouvia Te sentinela Te sentinela O que ele não sabia É que ali eu vivia É que ali eu vivia Pensando nela Com aquela conversa de bar Vi-me novamente a sonhar Com aquele amor Com aquele amor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Senti-me voltando pra vida E até mesmo a bebida E até mesmo a bebida Teve mais sabor Tchau Obrigado.